Oi pessoal, eu sou o Alessandro e nesse vídeo eu quero papear com vocês sobre os lançamentos da Mythos prometidos agora para esse mês de setembro de 2021. Esses lançamentos já estão presentes no site da Mythos, se você for lá no buscador e colocar setembro, vão aparecer esses lançamentos e também circulou aí um catálogo da Mythos que fala sobre o que vai vir por esse mês. Enfim, tem bastante coisa aí, tem bastante coisa da Bonelli, tem três lançamentos não Bonelli. Eu vou seguir a seguinte ordem, primeiro não Bonelli, depois os quadrinhos da Bonelli, não do Tex, porque Tex é Bonelli, mas é um conjunto de lançamentos à parte, todo mês tem muito Tex, pelo menos aí os cinco lançamentos do Tex, e ao fim falo dos lançamentos do Tex, beleza? Vamos lá, um dos grandes lançamentos da Mythos esse mês é o Conan Omnibus, volume 2. Você está republicando e também vai publicar algumas histórias inéditas, No caso aqui, acho que são todas, todas acho que são republicações, nesse volume 2, mas em algum momento esses Omnibus vão trazer histórias inéditas, que são as histórias do Conan, da Dark Horse, que tem aí o Kurt Busy, que inicialmente, depois o Timothy Truman assume, então cada Omnibus dá mais ou menos três encadernados, três TPBs, como o pessoal fala, E está aí o volume 2, o volume 1 foi excelente, teve inclusive aquela história que vai disputar a vaga aí, nas minhas melhores leituras do ano, que é nascido no campo de batalha, sensacional, e a qualidade desse Conan Dark Horse é bem alta, então segue aí um Omnibus, é um formato que eu gosto bastante, tem em torno de 400 e tantas páginas, capa cartonada, eu já falei que é o formato que eu prefiro, tem também, nesse mês agora, tem 2000D, nós tivemos aí três meses de 2000D seguidos, tivemos um mês com Juiz Dread, Juiz Dread Trifecta, um mês com Juiz Dread Essencial, Essencial, não lembro como é que a Mito se traduziu agora, então isso é a Guerra do Apocalipse, e agora um mês com Slane, o Matador de Demônios, o encadernado do Slane, pô cara, por mim, quanto mais 2000D, 2000AD, é melhor, então tem Slane aí, e um outro que é o Crônicas do Fantasma, volume 7, esse personagem do Liefolk, nesse Crônicas do Fantasma, nós temos tiras escritas aí pelo Liefolk, enfim, não Bonelli, é isso. E da Bonelli, temos Mágico Vento 11 a 15, peraí, cinco números de Mágico Vento no mesmo mês? Sim, minha gente, por quê? Esse aqui é o Mágico Vento em formato italiano, e como é que a Mito faz? Essas edições que ela está, tipo, Júlia ela faz isso também, porque ela está republicando desde o início em formato italiano, Mágico Vento faz também, ela lança lotes, né, tipo lotes de cinco, né, então já tivemos o terceiro lote de edições de Mágico Vento em formato italiano, né, agora são os números de 11 a 15, eu nem preciso dizer o quanto que eu gosto de Mágico Vento, tô atrasado aí na leitura, me faltam os últimos, os outros dois encadernados, né, porque Mágico Vento sai em duas versões, né, sai na Deluxe, né, que são dois encadernados por ano, cada um traz duas edições, né, e formato maior, colorizado, né, tem a Deluxe, que é a que eu acompanho, e tem a em formato italiano, né, a formato italiano logo, logo, acho que vai ultrapassar a Deluxe, né, eu acho que eu não vou me aguentar, né, vou pegar pra ler em formato italiano, mas tem aí uma coisa que muita gente tava perguntando, se a Mito tinha desistido, não, não, tá saindo aí, então, Mágico Vento de 11 a 15, né, Dillandog 24, né, Dillandog 24, Martimster 25, né, Dragoneiro 11, né, Dragoneiro, mês passado não teve Dragoneiro, né, esse mês volta a ter Dragoneiro, bom, torcer aí pra Dragoneiro realmente se tornar mensalca, série que se tornou o meu xodó, essa série de fantasia da Sérgio Bonelli Editor, o meu número 10 tá chegando, encomendei, tá chegando aí, logo, logo deve ter resenha por aqui, e Ken Parker, Ken Parker hoje não é Bonelli, a gente sabe disso, os direitos não estão com a Bonelli, mas tem DNA Bonelli, tô colocando aqui junto, né, Ken Parker volume 3, esse volume 3, cada edição da Mythos, né, era inspirada na edição da Mundo Adore, né, que é uma, cada edição dela traz duas edições originais de Ken Parker, então nesse volume 3 tem as edições 5 e 6, a edição 5 é das histórias, assim, icônicas de Ken Parker, que é Tchemaco, né, que muita gente considera que é um ponto de virada em Ken Parker, né, que Ken Parker era bom, mas se torna excelente a partir de Tchemaco, né, claro, isso é uma discussão, né, mas é uma, isso aqui traz uma história icônica, uma grande história aí do personagem, né, e aí vem Tchemaco, né, olha só, a Mythos estão esse mês, por enquanto, né, fora Tchemaco, né, três edições, né, não Bonelli, né, da Bonelli, é... não, três edições não Bonelli, da Bonelli não Tchemaco são 9, né, 5 de Mágico Vento e mais 4, contando aí Ken Parker, né, bom, então já são 12, né, e aí vem Tch 623, Tch Wheeler 32, aí são histórias inéditas, né, Tch Coleção 500, né, uma edição comemorativa, inclusive vai ter o dobro do número de páginas, vai ter uma história completa, né, vai ter também um encarte com capas do... um tipo um livrinho, um encarte com várias capas, com as capas de Tch Coleção, uma edição comemorativa, né, são 500 edições, né, gente, se a gente for pensar, né, é porque... tem... é porque Tex nunca zerou, né, nós temos aí uma... passou por diversos editores e não zera, né, então tem Tex, uma coleção com 623 números, uma coleção com 500 números, né, Tch Coleção, ela republica as histórias da Tex mensal desde o início em ordem cronológica, chegou ao número 500, né, mas o volume de Tex Ouro, né, Tex Ouro traz a... a coleção do... as histórias do Tex também, são republicações da história do Tex, mas histórias mais recentes, né, e normalmente, né, no Tex Ouro, nós temos cada volume com história completa, né, e um lançamento que eu acho realmente um lançamento bem bacana, né, que é As Grandes Aventuras de Tex, volume 11, né, essa coleção que traz, assim, ela é uma seleção de grandes histórias do Tex, o nome é Grandes Aventuras de Tex, né, e nesse número 11, traz uma história que durante muito tempo, né, foi a minha preferida do Tex, assim, durante muito tempo, né, ela até hoje disputa ali o pódio, né, tá ali no pódio, né, que é A Grande Invasão. É uma história aí do Tex produzida por uma grande dupla, né, que é o Bozelli e o Martelo, né, Bozelli no roteiro, Martelo nos desenhos. Tem resenha aqui dessa grande invasão, né, tem resenha de quando a... da história publicada na Tex Ouro, assim, é realmente uma grande história, assim, né. Essa dupla do Martelo e do Bozelli tem saído, né, já saiu no... saiu também o bando dos irlandeses, né, saiu o bando dos irlandeses, enfim, né, é um... pra quem, assim, quer pegar... Inclusive essa história, ela foge um pouco de certo padrão de histórias do Tex, né, uma grande história, assim, pra mim, né, eu gosto bastante dessa história, assim. O pessoal pergunta qual é a história do Tex você mais gosta? A Grande Invasão tá sempre no pódio. Na verdade, eu gosto muito dessa dupla, né, A Grande Invasão, o passado de Kit Carson, Sete Assassinos, né, Sete Assassinos também saiu na... nessas grandes aventuras de Tex, né. Enfim, minha gente, esse aí é o catálogo da Mythos, né. Vou dizer assim, pra mim, né, destaques, né. Bom, eu diria A Grande Invasão, mas é algo que eu já li, né, então, assim, vou colocar a coisa que eu tô curioso pra ler, né. Bom, Conan Omblubus, volume 2, é claro, né, Slane e... Agora, vamos lá, vou ter que botar 4, queria botar 3, mas... Dragoneiro 11 e Ken Parker 3, né. Enfim, minha gente, tá aí o meu olhar. O que você tá interessado nesse catálogo da Mythos? Ah, vale dizer, né, o catálogo da Mythos, ele tá encorpando aí, cada vez mais, né, histórias... A galera falou, ah, a Mythos... Eu lembro, né, um tempo atrás o pessoal tá dizendo, ah, a Mythos só tá publicando Bonnelli, desistindo as outras coisas, né. A gente vê que não foi bem isso, né. Claro, teve pandemia, teve crise das livrarias, né, Mas a editora, ela tá voltando um pouco ao patamar dela, assim, né, de lançamentos pré-pandemia, né. Pelo menos essa é a minha impressão. Pensem, né, terceiro... Falei isso no diário oficial, repito aqui, né. Terceiro mês de 2000 AD seguido. Olha só, tivemos o Trifecta, tivemos Guerra do Apocalipse, Histórias dos Dreads, e agora temos Slane, né. Isso é bem legal, né. É bem legal. Conan aí, a Mythos ajeitou essa situação dos lançamentos do Conan da Dark Horse, Conan Omnibus Vol. 2, né. Então tá... Tá encaminhando, né. E pelo visto, logo vamos ter aí a conclusão do quadril de Heliópolis. Torço muito também pra essas Gold Editions vingarem aí, de ter cada vez mais esse quadrinho Funko Belga. Enfim, minha gente, é isso, né. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, né. Bom, lembrar do link da Amazon que tá na descrição do vídeo também, né. Caso você vai fazer alguma compra nessa loja, comprar, vai lá, um clipe de papel, comprar uma jaqueta, né. Vende de tudo na Amazon, né. E um quadrinho, né. Claro, né. Sempre bota as pré-vendas aqui. Se você usar esse link, é isso que permite o conteúdo do canal continuar sendo produzido, né. Sei que é chato ficar falando isso, mas é um jabá que é um mal necessário, né. Então, lembra, galera. Se for fazer compra na Amazon, lembrar de usar o link. Tem gente que salva o link pra não esquecer, né. Porque, claro, vai fazer a compra e esquece, né. Então, salva o link ou no celular ou na área de trabalho aí pra fazer a compra. Então, minha gente, é isso. Valeu por ter assistido os jabás feitos. Um abração e até o próximo vídeo. Um abração e até o próximo vídeo.